Zombies, desde já, hoje eu quero pedir desculpa por causa que o ventilador ficou muito em cima do microfone E depois desse episódio, sim, vai ter muito episódio ainda com o ventilador, o vento do ventilador batendo no microfone Então sinto muito mesmo, me desculpa, era pra eu ter prestado atenção, quer dizer, na verdade eu não sei muito bem se vai ter Eu tô editando ainda e esse é um daqueles episódios que eu corto ele e posto uma parte e depois pego outra e boto, entendeu? Então vai ser assim, ok gente? Então era só isso, ok? Vamos pro vídeo Pronto mano, voltei Eu tive que dar um cortezinho aqui no vídeo Por que minha mãe estava me chamando Alô, você tá aí mano? Eu tô Bora Vamos economizar as árvores Sim, sim, real Se bem que essa faquinha tá durando bem, velho Tá no verde ainda Sério? Aham Caraca, eu tô com minhas armas todas aqui no amarelo já Eu tô com machado aqui no amarelo, inclusive eu vou usar ele, cara Caralho Ah, aqui a gente tem que matar eles, senão a gente não consegue usar a voz Mata 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 o que Fica agachado aí Não, não Tá drocando mais Mata Caralho Caralho Ah, eu não vou conseguir o nome já Eu não Farpar Não consigo não aprender Ah, mas não É claro E é claro Calma Eu vou bater em pôr Caralho Ah, você ouve Afinal Ah, você Ah, então Ah 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 O que é o caralho? Usa a boia rápido Eu vou tentar Espera aí Agora eu me vejo aqui Aí, foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui eu tenho Os bichos são Ficam spawmando um em um em um Um em um em um em um 300, 600, 600 Caralho Opa Que nem viado Caralho velho Isso é quando a gente tá suando ou como tá molhado? Molhado Ah, o cara já tá suando, mano. Caralho, achei que ele já me dava a porrada. Eu fui lento. Ah, oxe, por quê? Ele me deu stun. Vamos correndo. Pra onde? Pra cá. Não, é pra cá, é pra cá. Ok, vamos falar com a cara. Ok. Já voltou? Bem, parece que você é do tipo de cavaleiro que faz as coisas. Caralho. Aprecio isso. Eu gosto de negociar com esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas, mano? O que você tá falando? De qualquer forma, o que é tão importante que vale a pena entrar em perigo? Não, o que é tão importante que vale a pena entrar em perigo, né? Qual é a pergunta que está queimando seus lábios? O que é que eu recebi aqui? O que é que eu recebi aqui? Sushi? Sushi, sushi de boa qualidade, um whisky e um whisky de boa qualidade. Por que a Egon está trabalhando para mim? Essa é a pergunta? Bem, ele não está trabalhando para mim. Tecnicamente, ele está trabalhando para nós. Querido. Mas, na verdade, não conheço você, nem se posso te confiar. Não tenho certeza de que eu quero compartilhar esse tipo de informação com o Zé Ninguém que acabei de encontrar. Minha filha, querendo ou não, eu acabei de te encontrar, tá? Não foi você que me encontrou, não. Verdade. Né? Você quer uma informação? Bom, trabalho para isso. Eu realmente quero uma... Quero uma em troca. Não entendi muito bem, mas... Você disse que encontrou o corpo do meu braço direito nos surmúlbios do sacramento. Você conhece o lugar então, certo? Bem, então você poderia voltar e buscar algo por mim. Por favor, quando o 12º Regimento de Infantaria assumiu o controle da cidade, eles estabeleceram uma linha de concentração. Esse é o acampamento Delta 9. O lugar que eu preciso que você visite. Ouvi dizer que eles tinham um... Tinham um... C-A-A-B lá. Não sei o que significa isso, mas... C-A-A-B... Caralho, ela acabou de me esconder, velho. Representa o Centro de Armazenamento e Análise Biológica. Basicamente significa que tudo que tinha um grupo de cientistas com eles, estudando amostras de infecções e agentes infectosos. Infectiosos, né? Infectiosos. Eles devem ter reunido dados interessantes, pelo menos eu espero que sim. Pelo menos eu espero que sim. Então, visite o C-A-A-B e encontre uma maneira de baixar seus dados e entrega-os de volta para mim. Se você fizer isso, deve me convencer de que você é eficiente e dedicado. Então, devemos conversar. Combinado? Boa. Agora, preciso upar aqui o boné da Fênix. E plástico. E uma katana! Meu Deus do céu. Pô, tu ganhou a katana? Ganhei uma serra. Nossa. Cadê a minha katana? Vai ter inventário. Meu inventário tá cheio. Sério? Sério. Ih, ferrou. Ah, não acredito, velho. Mulher. Será que ele vai para algum baú, alguma coisa assim meu, velho? Só se for lá para a tua casa, eu acho. Mas eu não sei se você tem baú lá. Deixa eu ver aqui. Meu banco. Gente, eu preciso tanto desse negócio. Eita! Eu abri um bagulho aqui. Eu abri o Google. Eita. Fechar o Google. Fechar o Google. Fecha o Google. Agora. Fechei o Google. Isso aqui faz o que? Não, pega a madeira de volta. Com madeira, eu posso fazer um acendendo... Acendendo... Acendedor básico. E tábuas de madeira. Legal, da hora. Olha que da hora, mano. E com tábuas de madeira? Deixa eu jogar aqui no chão. Cadê? Tá, com tábuas de madeira não dá para entender nada. Não droppou no chão, não? O... O bagulho? Não. Ai, caralho. Perdeu o Playboy. Tá que pariu a foda, não. Deu mole. Eu deveria ter esvaziado o inventário, tá ligado? Verdade. Na moral, eu espero muito que esteja em algum lugar, meu. Ixi. Isso aqui é o que, mano? Que bagulho com caveira. Eu também queria saber. Será que é um boss? Eu acho que é um boss. Ah, é um boss. Cara que pode. Ai, caraca, eu vou morrer. Peraí, galera. Ó, droppou uma sacola aqui especial. Uma sacola especial? Kit de proteção. Caralho. Tomou o ovo. Perna de maniquilo. Nossa. Pra que eu... Ah, tudo que tem maniquilo é meu pai. Eu nem peguei. Manequim de satanás, cara. Na moral, manequim deveria só pra botar roupa, tá ligado? Mas depois que veio o jogo de terror, na moral, o manequim foi feito pra tudo. Foi feito pra... Ah, consegui. Oi? Consegui uma bolsa. Olha só. Hum. Aqui, tô com uma bolsa agora. Caralho, que foda. Tá aqui nesse saco aqui, ó. É, eu não tô vendo. Tem mais um? É. Tem... Tem uma aqui onde eu tô e outra aqui onde eu tô. Sim, mas tipo assim... Nesse tem uma bolsa assim? Ou só tinha essa? Não. Só nesse aqui, nesse aqui. Tem mais uma nesse? Não. Só tinha uma. Ah, então... Se tivesse... Deixa eu... Vasculhar aqui dentro. Pra ver se tem alguma coisa. Tem um monitor. Causa 6 de dano. O monitor que o cara roubou. Causa 60 de dano, na verdade. Nossa. Vou pegar. Tem uma câmera aqui. Ah, eu falei que só carioca faz isso, mano. Foda. Mano, olha isso. O que? Essa câmera tem mil por cento de agressividade. Caralho. Porra, uma porcentagem bem alta, né? Tem mais um monitor aqui. Vamos ver o que tem na cama. Poxa. Na cama não tem nada. Tem que sair de novo. Ixi. Eita, tem uma horda vindo pra cá. Tá muito longe do meu saco, porra. Caralho, velho. Eu tô do lado do negócio falando... Tá muito longe. Tá muito longe. Aqui, tem suco de tomate aqui da... Quanta? Mais 36 de... Água. Pega. Beber esse... Finalmente beber... Essa cerveja. O que o meu boneco falou? Iaah! Que lugar maravilhoso! Onde tudo é tão bom! Bora gritar! Gritar não, pelo amor de Deus! O que que tu fez? Ah é, eu posso dar buff agora pra nós dois de cura. Por causa da bolsa ou...? É por causa da bolsa. Caralho, que da hora! Cura 12. Caralho. Eu vou levar... Essa... Essa porra aqui, velho. Vamo... Vamo ver quanto... Cara, ela é rápida e é boa, mano. Ah, eu queria tanto me acatando. Tô vendo a mulher batendo ali com uma espadinha. Ai, mano. Pera aí, deixa eu ver se... Nada. Fabricadas, receitas... Tem título... Bom samaritano. O que que é isso aqui? Ah! Olha o que... Caralho, mano. Que porra é essa? Vou fazer isso mesmo, tá louco? Eu sou suicida? Quer dizer... Suicida eu sou, né mano? Que sentido. Esse bagulho aqui é bom, cara. Mas pra buff com outras pessoas. Ah, é... Você falou que eu não posso mudar a roupa em lugares... Em lugares que eu... Esteja em combate, né? Perigoso. Lugares perigosos. É. Me deu o tempo aí, hein? Uhum. Uma espátula de manteiga. Não. Uma espátula de manteiga. Deixou ver... Deixa eu ver aqui... É quatro de dano... A roupa do cara ali é da hora velha. Sim. A roupa é bem feita. A nossa tá tudo arrasado. É, caralho, mano. Eu to tudo assanhado, viado. Pera aí... Eu vou ter conseguido o título... Deço. É... Um bom samaritano Como é que tu conseguiu isso? Não sei, velho Clica... Clica no seu... Na sua bonequinha E clica em... Sem título Eu tô aqui, mas Eu não tenho título nenhum ali Pra poder chamar Sério? Será que foi por causa da TV que você pegou? Não sei, mano Nem lembro mais Depois eu vejo Bora lá Ah, tá dura! Ah, murar hemorragia Cara, eu creio que eu nunca vou ter uma hemorragia aqui Não sei por que eu tô carregando isso ainda Ah, pera aí, eu vou na fudeira antes Me recarregar É verdade Que que eu vou fazer aqui Eu vou beber um suquinho Ah, eu tenho energético, diabo Eu achei que era pilha Que pariu, velho Energético te dá bônus de velocidade É, cura Não sei mais o que Ok, levantaram o acampamento Tô com 116 de fadiga Pô, tô no centro A mulher aqui tá grávida, viado É Sei lá, velho Tá com uma barriguinha ali Ah, não, pô É da roupa Caralho, parece que tá grávida, mano Pô, vai ter filho num apocalipse zumbi Só deixa eu ir lá pro meu acampamento de sobreviventes, rapidão Quero dar uma olhada lá se... Esse se liga Recicla os materiais que você tem Ah, acho que fica aqui Aqui, fica tudo aqui, viado Fico? Aham, caralho Fica em frente a minha porta da casa Ah, é Água potável Oh, mano, eu acho que o cantinho dá pra restaurar, mano Não sei Onde é que eu pego essa ferramenta aqui, velho? Será que eu tenho... que eu posso pegar baú pra... Ah, eu preciso de plástico pra fazer uma... Um tunil de água, viado Pra poder fazer um... acho que um cantil, tá ligado? Eu já tô derramando a mesa de montagem Onde é que eu pego o baú, tá ligado? E onde é que eu reciclo as coisas? É, ali naquele armário ali atrás, né? Qual? Nesse armário dentro da minha casa? É Reciclando Bolinha de papel Caixa de lenço de papel Caixa de lenço de papel Peguei um tecido Peguei um tecido Deixa eu ver aqui Planos de construção Ah, fez dois planos de construção? Não entendi Corda A bússola serve pra eu indicar, né? Vamos reciclar esse... Vamos reciclar esse... Eu fiz uma lâmina Deixa eu ver aqui A atadura serve pra reciclar também, né? Vou reciclar essa porra Fiz mais dois tecidos Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem mais pra reciclar aqui Modificador de armas Agora eu vou pegar aqui O sushi O uísque A lança E a katana Eu vou usar isso aqui Depois eu uso assim Dois negócios aqui Carai! O que? A... A... Uma jogadora aqui tá só de... Roupa íntima Eu tenho namorada Eu... Não posso ver esse tipo de coisa Tá... Eu... Eu preciso... Eu preciso guardar item, mano! Como é que eu guardo item? Tem baú, velho? Me fala aí, só me fala Se você tem baú ou não sei lá Eu não sei, não Não, até agora eu não consigo, não Mas você tem que te bloquear As construções também Fazendo missão Mas mano... Eu só quero... Uma coisinha Que é o baú Pra guardar item Olha! Achei a casa de um jogador Tem várias casas de jogadores aí em volta Entrei na casa dele Ele pode me matar aqui? Não Não dá pra ver nada dele, cara Nada, nada Solta lixo aí Não Eu vou... Eu vou falar assim All bad O cara vai ficar Valeu, all bad Não, pera aí Eu não preciso ter que falar Eita, ele... Oxi Ele... Droppou alguma coisa aqui Ah, foi Vou botar aqui All bad Ele... Acho que ele foi procurar o que que... Ele... O que que eu roubei, né? No caso, nada Nem pode Sei lá, cara Isso deixa as pessoas aflitas, tá ligado? É Fucata Mesa de montagem Eu tenho esse modificador de armas O que que eu faço com essa porra? Joga em cima da arma Ah, tá Eu vou jogar em cima da katana Caraca A jogadora tá só de calcinha aqui Que isso, mano? Sério Vamos lá botar uma roupa Ah, como é que eu uso esse kit de batalha mesmo? É... Deixa em cima, mano Bem grande Tá Coloque em um espaço livre e dê uma roupa para melhorá-la Como assim Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxe Eu ouvi um bagulhinho Oxe, mano Não tô entendendo Eu não tô podendo usar, não, o kit Ah, tem que ser em roupa quente adquiriu essas que já vem com o nós, não dá pra usar Tem que ter slot Cara, uma coisa que eu quero saber é o que... Eu vou usar isso aqui com o que, velho? Isso aqui eu uso aonde? Eu não tenho como usar Deixa eu arrastar pra cá Ah... Ferramentas... E pedras preciosas Ferramentas... E pedras preciosas Entendi... Deixa eu ver essa aqui pra cá Pô, sucata... Tá batendo forte ali, hein Madeira Tá batendo forte aqui? Tá Vou dar uma... E agora? Carola Ah, tranquilo Caralho É que eu... Às vezes eu vi... Eu dei uma viradinha assim, tá ligado aí? Aham Madeira... Aham Entendi, mano Tem uns bagulho que dá pra fazer aqui, tranquilaço Tá bom Whisky... Deixa eu dar uma olhada aqui Vou arrumar esse inventário aqui Vou botar esse bagulho aqui Vou botar aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... A bússola... Deixa eu... É... Ok... Agora eu vou parar aí... Irei aí... Irei aí... Lapville... Land... Olha só... Eu achei um... Uma... Parada aqui... Eu não sabia que tinha não... Bora... Bora experimentar... O que que é? Cadê? É... Escrito Aventuras... Cadê aqui? É... Tu veio pra cá... Vamos na estátua ali... Eu tô indo na Lapville... Pera aí... Deixa eu falar com a Crowe... Com a Crowe... Eu já falei com ela já... Ela pede pra você falar com mais alguém depois disso? Não... Tá... Então você finalmente... Então você finalmente conheceu a misteriosa Jade, hein? Como ela estava? Ela lhe disse o que queriam mais saber? Calma, minha filha... Ok... Ela é uma puta... Na verdade eu esperava... Eu esperava isso... Isso não nos dá... Outra escolha... Você terá que procurar por um pendrive... Muitos carregavam... Um... Quando... Tudo começou... Então... Não deve ser tão difícil de... Encontrar um... Uma vez que você... Tiver encontrado... Vá para o acampamento Delta 9... E baixe as informações... Queria poder ir com você... Tome cuidado... Eu preciso de você... Que bosta de machucado... É, minha filha... Encontra um pendrive nos infectados... Deixa eu... Ir lá... Deiro... Flip... Flip... Cadê tu? Eu estou aqui no estado... Flip... É... Vem para a esquerda... Esquerda... Ok... Aperta aqui nesse mapa... Aqui no meio... Essa mesa... Aventuras... 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 Ah... Agora está disponível... Né... O modo de 10 meses... Bora ver... Ok... Dificuldade normal... Deixa eu ver se ele... Sobre o meio do mundo... Acabou... Isso é normal mesmo? É... Bora... Tá... Bora normal... Ah... Olha só... Eu posso... Ou criar uma... Ou me juntar azul... Ou me juntar... Obrigado... É... Validar... Não... Não está criando... Ué... Calma não... Não sei... Não entendi... Espera aí... Deixa eu... Entrar... Aventuras... Entrar... Validar... Criar... Deixa eu... Criar... Ah... Está procurando partida... Olha ali em cima... No meio... Superior da tela... Ah... Tá... Aqui ó... Procurar partida... Aventura... Partida normal... São 2 de 4... É... Que merda... 3 de 4... Nossa... Não... Não foi... Não foi esse daí... Que eu quis dizer não... Não foi... Não foi nesse contexto aí... Que eu quis dizer... É... 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 É...